Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Second Life Hacker, mas antes de começar já deixe o seu like, se inscreva no canal. Confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord, vira em membro. Mano, tô sempre lá no Telegram, no Discord, principalmente no Telegram, mano, trocando uma ideia e enchendo o saco da rapaziada, tá ligado? Também vê aí as playlists de todas as obras que eu já li desde o capítulo 1 até os semanais. E agora, sinal de recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 73. E, mano, ele vai tentar salvar as outras bestas lendárias igual a Fênix, né? Pior que eu não sei quais as outras bestas que tem aqui, mano, lendárias, né? Leste, território do Dragão do Vazio, ó, pelo visto tem o Dragão do Vazio, né? Parece que chega... não lembro se apareceu, já se apareceu, não lembro. Parece que chegamos atrasados, é, o Dragão do Vazio já foi de base, né? Ah, uma do Dragão do Vazio está olhando pra você. Então você é o jogador favorecido por uma besta. Se está aqui, então deve saber o que está acontecendo, né? Lógico, tá ligado? Isso é um vestígio do Dragão do Vazio, se for o caso, eu tenho uma proposta pra você. Haha! Isso, você vai me ajudar a conseguir vingança e em troca quero usar meus poderes. Lógico, né, Mley? E agora ele vai ganhar mais poderes bizarros de forte, né? O cara vai catar todas as almas de todas as bestas lendárias. Meu Deus do céu, velho. É inacreditável o quão o poder do protagonista ele tem. Nunca vi um bagulho assim na minha vida. Você é corajoso, certo? Aquele maldito não só me acordou, mas também pegou minha neidã e coração. Neidã é alquimia interna, é a beleza. Olha ele aqui, o dragãozinho aqui, né? Não sou do tipo que fica dormindo no vazio esperando a minha ressurreição. Dormindo no vazio, porque você é o Dragão do Vazio, né? Então eu vou trabalhar com você dessa vez. Você foi reconhecido pelo Dragão do Vazio e conquistou a missão secreta Teste do Dragão do Vazio. Você foi recompensado com o favor do dragão. A afinidade com o Dragão do Vazio é aumentada drasticamente. Por enquanto a diferença entre você e aquele arrombado é grande. Vou te ajudar a diminuir um pouco. Pelo visto o Deus do Sabre é muito forte, tá ligado? O Dragão do Vazio sugeriu um segundo teste. Você vai aceitar? Missão secreta, né? Na besta lendária do leste, o Dragão do Vazio deseja que você pôr no inimigo do lugar dele. Aceite o poder oferecido a você pelo Dragão do Vazio para derrotar o inimigo. A recompensa aumenta de acordo com a gravidade da punição. Pérola do Abismo, ira do Dragão do Vazio e... Ó, um aqui pontinho de interrogação, né? Pronto, o contrato foi feito. A cara dele, ó. Da hora, né? Que ele tem meio que uma forma humana, tá ligado? Aí, agora ganhou mais poder ainda, né? Você recebeu a benção do Dragão do Vazio. Ganhou o título contratante do Dragão do Vazio. Porra, e vai escalando, né? Um monte de título e poder e habilidade. Não sei mais o que, mano. Que pena, mano. Você chegou tarde demais. Ah, tartaruga, né? Território da tartaruga abissal. Você vai, pelo menos, receber nossa benção? Por favor, é. Por favor, né? Nem parece que ele quer, tá ligado? Recebeu a benção. Vamos lá o teste da tartaruga. Você tá olhando pra você. Vingança. A gente já leu isso aqui de todos os outros bichos, né? Da Fênix e do Dragão. Pouco... Ah, não. Mas o dele é diferente, ó. Ela está... Ah, tartaruga abissal está procurando por um sucessor para guardar seu territorial. Ah, ele não renasce igual os dragão e a Fênix, né? Procure por uma besta mística digna de se tornar sua sucessor e a transforme em uma besta lendária. Pedaço das costas da tartaruga escama da cauda da cobra. Um sucessor? Já que existem dois de nós que pudemos viver duas vezes uma vida normal. Portanto, não temos arrependimentos na morte. Mas se tivéssemos, seria isso. Shurp? Então, contamos com você. Estaremos olhando por onde você estiver, né? Ih, a tartaruga foi de... Foi de arrasta pra cima já, tá ligado? Foi de americanas. Você recebeu o título substituto da tartaruga. A frindade com a propriedade de água aumentada de 50. Caralho, a frindade com a propriedade de gelo. A habilidade de bênção do espírito azul temporária foi criada. É uma habilidade. Ah, um espírito... Não vou ficar lendo um milhão de habilidades que o cara ganha, tá ligado? O cara ganhou um milhão de habilidades, um milhão de título, um milhão de não sei mais o que, tá ligado? Porra, vai se foder, mano. A tartaruga... Vou ter que ler. Porra, é foda. A tartaruga abissão uniu um espírito a você para que consiga focar somente no teste. Com o espírito, as diferentes bênçãos das bestas lendárias não irão entrar em conflito e você estará capaz de usar todas elas. Ah, ele meio que deu um poder pra meio que fazer uma sinergia, né? Essa habilidade é inerente. Apenas aqueles que foram reconhecidos pela tartaruga abissão podem recebê-la. E dependendo da proficiência e evolução é possível. Então eu recebi algo que realmente precisava. Chirp, isso mesmo. Vamos para o oeste agora. Falta apenas uma besta. Tá, ele tá indo pra lá. Quem que é agora? Ué, o que tá rolando? O que devemos fazer? O tigre dente de sábio ainda está a salvo. Ah, o tigre dente de sábio ainda tá vivo, né? Que engraçado, você tá me dizendo pra sair, eu? Saiu, mano. Vou lidar com meus próprios problemas. E aí, que arrogante, tá legal? Então morre sozinho aí, foda-se. Ou me dê essa crença no seu ombro. Bestas lendárias podem se ajudar a ficar mais forte. Mano, o cara queria comer o Chirp, né? Tá de brincadeira, né? Mesmo que ele saiba que é perigoso, seu orgulho não o deixa sair. Posso te dizer o que penso? Você tem uma boa ideia? Creio que é melhor sair desse lugar por enquanto, em vez de ficar aqui. O tigre dente de sábio é diferente das outras três bestas. Ele recusou nossa ajuda. Isso não significa que fizemos todos o possível? Sim, né? Mas você acha que ele tá... Você acha que ele vai se contentar em não devorar um pouquinho da alma do tigre, tá ligado? Ele vai querer um pouquinho de poder, né? Certo, concordo com a sua opinião. Então temos que voltar ao clã da Espada Azul. Não, não posso ir lá por causa do Chirp. Vou ao Dragão Vermelho assim que puder ir pegar meu ovo, né? Ah, ele vai querer se aliar ao Dragão Vermelho. Pô, você acabou de destruir um semi-ranking do Dragão Vermelho e vai se aliar a eles agora, né? Se bem que ele, já que... Ah, os caras lá ficaram vivos, né? Então, hum... Orabone. Ih, caralho, começou. Começou, ó lá. Observe com atenção, Chibi. Você vai ter que derrotar aquele cara no futuro. Compartilhar visão. Ah, ele colocou o bichinho aqui em cima pra ele ver, né? O dente de sabre tá lutando com o deus do sabre aqui. O dente de sabre contra o deus do sabre, tá ligado? Essas são as nove espadas que o deus do sabre coletou. Como ousa. Ele tá brincando. O deus do sabre sempre foi tão forte. É um maluco quebrabo, tá? Julgando pela loucura, ele deve ter algum tipo de artefato mágico. Pode até ter metido com magia negra. Aí, o tigre vai de... Vai de americanas já, né? Ah lá, Rodô. Agora é a nossa chance. Eu sabia, o dente de sabre saiu logo após. Você veio rir de mim? É pior que eu iria rir sim, tá ligado? Eu faria isso. Essa foi a sua escolha. Então, o que tá esperando? Que eu te dê algo igual aqueles outros idiotas? É melhor ir embora. Caralho, o maluco não tá nem aí, né? Não tenho nada pra dar ao mero, mano. Quem disse que eu ia aceitar o seu último pedido? O quê? Nossa, ele vai devorar com a adaga de batone, mano. Caralho, toma aí, ó. Toma, tigre, aí sua parte. Você usou a adaga vampira. Você recebeu vitalidade e força de espírito. O que é isso? Para e afasta essa mão desse instante. O crescimento do seu corpo foi confirmado. A evolução pausada... Nossa, 99.9 agora, né? Como pode um mero humano? E devorou a alma do... Ah, sendo que isso é arrombado? Toma sua parte aí, né? O processo de evolução foi terminado. 99.9, moleque. Você recebeu o título... Conseguiu coletar todas as quatro heranças das bestas lendárias. Os títulos sucessor da Fênix, contratante do Dragão do Vazio, substituto da Tartaruga e saqueador do tigre foram combinados em um só. Você conquistou o novo título, sucessor das bestas lendárias. No título, ganho pelo jogador reconhecido por todas as bestas. É, não foi reconhecido pelo bem, pelo tigre, né? O dono do título será abençoado pelas bestas. Resistência contra todas as propriedades por 15%. Controle contra criaturas mágicas como bestas místicas. Aumenta drasticamente. Com a benção das bestas lendárias, seus poderes inatos estão sendo ativados. Você absorveu a alma do tigre com sucesso. Caralho, velho, tá muito roubado. Já que a Daga Vampira de Batória danifica a alma, achei que seria como se ele estivesse morrendo novamente. Mas parece que a aposta valeu a pena. Caralho, que maluco tarado por poder, né, mano? Olha lá a alminha dele. Ué, ele deu um pedacinho pro Chirp, mano, a alma do tigre. Caralho, hein? O bebê Fênix Chirp foi capaz de evoluir com a pérola espiritual. Está causando a aparição de discórdia. Energia escura diminuiu um pouco do mal inato. Caralho, olha o Chirp, moleque. Caralho, olha o Chirp, como vai, mano? Todos os testes foram completados. Não me diga que... Competidor, por favor, choque um... Ah, mano, ele evoluindo no Chirp. Ele passou no teste do Andar 11 ali, né? Já que o Chirp também é uma besta, o sistema reconheceu que eu evoluí com sucesso, né? Obrigado, mestre. Agora ele fala, mano. Eu que agradeço. Caralho, o Chirp ficou boladão, mano. Bora lá, mano. Capítulo 74. Mano, o Chirp ficou boladão, mano, com o poder do tigre. Caralho, velho, muito foda, mano. Esse era aquele pequenino filhote de Fênix. Olha como ele voa agora. Posso sentir uma aura nele que mostra que conseguiria caçar a maioria das bestas místicas superiores. Eudora. É, E-dora, né? Não Eudora, né? Obrigado por me ajudar até agora. Quero que você volte quando chegarmos em Curã. Do que tá falando? Não posso lutar ao lado da tribo de um chifre. E não acho que é certo te trazer para essa briga. Pior que fazer ela lutar contra a própria tribo não vale a pena, né? Você realmente não sabe o motivo de eu estar te seguindo? Ué, qual é? Que você gosta dele, né? Vocês dois vão cruzar, hein? Cala a boca, moleque. Onde ia aprender a falar isso? A mãe me disse que é algo que eu vou fazer mais tarde quando encontrar alguém. Cala a boca, mano. O que a Fênix tá pensando falando disso para uma criança, velho? E vocês vão cruzar. Tá de brincadeira, né, moleque? Do nada. Ué, o que é esse maluco aqui? Ué, cara, hein? Ah, é o maluco lá da tribo que é um dos deuses, né? Ah, pelo visto ele é da lança. Você vê que ele é o deus da lança, velho? A gente deveria encontrar o clã da Espada Azul hoje? Agora que pensei nisso, falaram que o tio ia vir hoje. O deus da lança. O deus da lança lá. Ele mesmo, né? Ele fazia parte da tribo, né? Ele tinha o físico da tribo de um chifre e muita técnica na lança. Isso fazia com que ele fosse o membro mais complicado de enfrentar no clã da Espada Azul. Caralho, mano. Ele tá conhecendo um cara que ele vai ter que derrotar depois, né? Parece que Ryongi adotou algo de novo. O que você tá já se achando aí, o brabo, né? Cara, se você ficar ligado com o seu, tá guardado, maluco. Eu não ficaria se achando, né? Você comeu algo bom nesse tempo. Sabia que ele ia lançar na hora. Pô, o rei marcial, ele tem uns bons olhos, né? E por que essa cara séria? Parece que você vai morrer. Vim para me desculpar. Ou desculpar o que você fez. Eu quero ir embora da tribo de um chifre. Ele tá rindo, tá ligado? Ficou puto. Você conseguiu tudo que queria, então agora vai embora já que você tá ficando perigoso. É isso? Não, senhor. Então por quê? Vai ser difícil continuar escondendo por causa do médium de qualquer jeito, né? Eu tenho um problema com o clã da Espada Azul. Esses malditos. Então eles saíram por aí fazendo confusão mais uma vez. Merda. Ah, pelo menos ele meio que entendeu, tá ligado? Maldito idiota. O que foi isso, né? O que você acha que é a relação entre discípulo e aluno? O que você, né? Mesmo que tenha sido só por alguns dias, eu te ensinei o melhor que podia. Sinceramente. Mas acho que não foi assim pra você. Caralho, ele tá decepcionado, né? Se está em uma situação assim, a primeira coisa a se fazer não seria recorrer a falar para o seu amado professor. Então poderia ajudar você ou criticá-lo ou qualquer outra coisa. Mas quer parar de ser um convidado? Um professor e um discípulo, você discípulo ingrato. Certamente não é a mesma coisa que um pai e um filho. Já que esse é um relacionamento criado pelos céus. Enquanto a relação entre um professor e um discípulo é uma criada pelos próprios humanos. Pô, pelo menos ele valoriza bastante esse bagulho, né? Mas por uma decisão só pode ser uma conexão mais profunda. Então agora eu vou perguntar o que eu sou pra você. O que é pra mim? Ele sempre foi brincalhão. Mas sempre quer me ensinar algo a mais e me ajuda a entender as coisas que não consigo. Por outro lado, sempre estive em guarda e suspeitando dele. Nesse estado que estou, qual a diferença entre mim e aqueles que machucaram o meu irmão? É, exatamente. Você tá sendo um grande de uma arrombada, né? Você é meu mestre. É assim que eu vou pensar em você de agora em diante. Ah, beleza, né? Então tá dizendo que não era assim que você vivia. É, não tinha uma boa resposta, tá ligado? Caramba. Certo, deixe o ovo comigo, pegue isso e suma. E são as seções dos oito punhos que faltavam. Oh, é... É, ele é um cara da hora, né? Obrigado. Estou te avisando. Quando eu te encontrar de novo, a primeira coisa que eu vou fazer é te dar um socão. Caramba, obrigado, né? Ah, mano. O Rei Marcião é um cara da hora. Gostei dele. Tá caralho, tá ligado? Ué, o que os dois estão fazendo aqui? Tá feliz que vai deixar seu irmãozinho pra trás? Não tente nos parar. Vamos te seguir de qualquer jeito. Mano, eles vão junto? Caralho, mano. Mesmo se a sua atribu virar uma inimiga, já estou preparada pra expor. Eles vão lutar. Ó, ela gosta mesmo de ser, mano. Que ela vai lutar contra a própria atribu se precisar pra ficar do seu lado, velho. Caralho. Acho que eu ia vomitar se eu olhasse na cara daqueles espada azul por mais um dia. Façam o que quiserem. Porra, olha que arrombado. Os caras estão indo atrás de vocês sem mete essa, né? Caralho. E por que a gente vai seguir o Opa? Porque eu quero. Parece que ao mesmo tempo que encontrei um bom mestre, encontrei dois bons irmãos mais novos. Ah, da hora que eles vão junto com ele, né? Preciso de não ficar sozinho, né? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigada a todos pela presença. Antes disso, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Confira aí os links da descrição, entra no Telegram, no Discord. Também entra nas playlists pra você maratonar. Vire membro, que isso me ajuda pra caramba, tá ligado? E amanhã tem mais vídeo. Te vejo lá. É nóis. Tamo junto. Valeus e falou!